Agora a gente fala de direitos do consumidor. Tem muita loja que faz a chamada venda casada. Isso é ilegal, mas é mais comum do que a gente imagina. A prática é comum no comércio, mas muita gente ainda não sabe o que significa venda casada. Não sei. É proibido. Desconfia do que que seja? Não desconfio. Venda casada? Não, não sei o que que é. A venda casada acontece quando ao comprar um produto, o cliente é obrigado a adquirir outro item ou serviço. Dentre os tipos mais frequentes estão a compra de veículo com a obrigação de levar também o seguro, a exigência de adquirir um cartão de crédito para a abertura de uma conta ou adquirir uma garantia para a compra de um produto. Situações que acontecem com frequência, de acordo com o PROCON. Precisa ficar atento, principalmente os grandes magazines. Na hora de adquirir qualquer produto, se ele não tem a pretensão, não é obrigado. É, o consumidor tem que ter essa consciência e falar para o vendedor. Não quero, quero comprar somente um dos produtos. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a venda casada é uma prática abusiva e, por isso, proibida. Quem se sentir lesado poderá levar o caso ao PROCON. O consumidor poderá até mesmo cancelar a compra, mesmo se perceber só depois que foi vítima dessa ação. Assim que o consumidor reconhece que adquiriu um segundo serviço ou um produto sem a pretensão e pagou por ele, ele não é gratuito, o consumidor pode procurar o PROCON, pedir o cancelamento, pedir estorno dos valores, ou até, se ele não tem a pretensão de adquirir, ele pode, no momento, não aceitar e procurar o PROCON. Não, eu pretendo adquirir somente um dos serviços, a loja vai ser notificada e vai disponibilizar para o consumidor só o produto que ele pretende e não aquele outro condicionado.